Música Ficou comprovado que o incêndio foi criminoso, mas ninguém nunca foi punido. Os 33 anos de história se resumiram em 10 horas de incêndio e uma perda irreparável. A memória do conservatório estava destruída, restava muito pouco, mas era preciso recomeçar de algum jeito. Uma das próprias frases intituladas nas manifestações do conservatório é que, como a fênix ressurge das cinzas, o conservatório também iria ressurgir das cinzas. Foi um dos momentos mais dolorosos da história de Pouso Alegre, foi o incêndio. E um dos momentos mais importantes da história de Pouso Alegre foi o ressurgimento do conservatório. Depois de uma semana sem atividades, o conservatório voltou para a Praça João Pinheiro, de onde tinha saído. Mas a escola era pequena. Os alunos foram distribuídos por vários lugares. Usar todos os espaços daquele prédio, inclusive com barraca, que o exército emprestou no quintal. E muitas casas e escolas ali em torno que emprestaram espaço para nós. Salas de professores que moravam ali perto, que tinham um instrumento em casa, emprestaram salas. Então, uma semana depois, nós já começamos a funcionar, porque era isso que faria com que a gente tivesse alento para reerguer. Com a união dos alunos, professores e comunidade, o conservatório foi se reerguendo. Faltava tudo, de material escolar a instrumentos. Faltava também a documentação que a escola havia perdido. Mais uma vez, houve colaboração de todos para recompor o arquivo histórico. Quem tinha algum registro, doava. Quando eu fui fazer pesquisa no teatro, na Semana Religiosa, eu achei muita coisa sobre o conservatório. Então, eu aproveitei e fui tirando foto de tudo. O primeiro diretor do conservatório, o tenente João Soares de Souza, havia voltado para Belo Horizonte, sua cidade natal, para reformar como capitão em 1958. Quase 30 anos depois, ele voltou a Pouso Alegre para demonstrar o carinho que tinha pela escola. Ele trouxe até programas, assim, das primeiras audições da escola, que começaram a acontecer em 1955, fotos. E, inclusive, um livro que ele escreveu e que tinha registrado a época dele aqui no conservatório. Foram muitas doações e doações muito expressivas. Através do doutor Jair Siqueira, que na época era presidente da Cimes, ele fez um trabalho junto ao empresariado regional, porque era do sul de Minas, e nós recebemos uma doação muito grande. Vamos dizer, dois terços do que tinha sido perdido. Mas toda a parte necessária para a continuidade da vida da escola foi feita com essa doação das empresas. Com tanta ajuda, faltava pouco. A escola decidiu promover alguns eventos para levantar recursos. Em 1989, surgiu a Caipirarte, tradicional festa que acontece até hoje. Daí nós fizemos muitas e muitas promoções. Teve uma hora que eu falei, gente, então vamos parar de fazer festa e vamos começar a mostrar a arte, porque aí eram aula e promoção. Aula e promoção, né? Para arrecadar dinheiro. O Estado só liberou a verba para a reforma em 1993. A reinauguração aconteceu em 10 de setembro de 1994. Em razão do incêndio, alguns trabalhos foram interrompidos, entre eles a Orquestra Experimental. Quando tinha restauro, o maestro trazia os músicos das outras orquestras que ele tinha em São Paulo, porque nós éramos muito poucos, né, aqui em Pozo Alegre. E a orquestra fez vários restais, foi um tempo muito bom. Atualmente, o conservatório conta com 70 professores e mais de 2 mil alunos distribuídos na modalidade Educação Musical e curso de formação profissionalizante. Uma oportunidade aqui na Escola de Música é muito disputada. Eu nunca consigo atender, né, oferecer a vaga para todos que se interessam por esses instrumentos. Eu sempre tenho mais candidatos do que vagas. A prioridade é oferecer a vaga para estudantes com idade entre 6 a 14 anos. E nisso, o conservatório também se superou. Quando chega um aluno que apresenta certa deficiência, a gente percebe entre os colegas do conservatório a dificuldade. Graças a Deus, felizmente, hoje existe a internet que nos socorre, né, em vários sentidos, em vários aspectos. E tem muito também a questão da predisposição do professor de fazer esse trabalho. Eu tinha aula de vocalização e teclado. Professora Donizete foi me dando algumas orientações, fui seguindo as regras, treinando bastante em casa. Minha avó comprou um teclado bem antigo para mim, até que eu consegui tocar esse cai-cai-balão no dia que eu estava em casa, né. O teclado, para mim, foi uma mudança de vida, foi uma experiência que eu tive, graças a Deus, muito boa. Eu seria, ser a música, eu seria um homem, um menino, uma criança perdida, perdida no mundo. E a música me transformou para o passado.